Olá, aqui é Daniel Coriolano, sou médico e hoje estou aqui para conversar com você sobre tratamento gratuito para o abandono do tabagismo aqui no SUS. Esse é mais um vídeo da nossa série Como Parar de Fumar. No primeiro vídeo já conversamos sobre como o hábito é prejudicial à saúde e expliquei algumas estratégias que usamos para acessar o tabagismo. No segundo vídeo eu trouxe atitudes para evitar recaídas durante o processo. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na área de descrição para que você assista depois, tá bom? Esse vídeo de hoje é a cereja do bolo. Como o SUS pode te ajudar de forma gratuita nesse processo? Quer saber mais? Bora lá! Nos vídeos passados eu falei sobre a importância de buscar auxílio médico quando decidisse parar de fumar. E você pode encontrar no posto de saúde próximo à sua casa. Talvez você esteja se perguntando o porquê que eu insisto tanto nisso nessa busca por profissionais. Isso é verdade se você já tem percebido. Porque hoje nós temos vários medicamentos que ajudam a minimizar os sintomas de abstinência que você pode sentir quando decide parar de fumar. Eu até comentei no primeiro vídeo da série, mas vale a pena relembrar agora. Você pode apresentar dores de cabeça quando vai parar de fumar, alguma tontura, alterações de sono, dificuldade para se concentrar e até, para alguns casos mais graves, agressividade. Estes sintomas podem ser bem desafiadores e podem acabar com o seu bem-estar no cotidiano. Então, por isso, o apoio profissional no abandono do tabagismo é importante. E por isso também que foram desenvolvidos alguns medicamentos que ajudam a controlar esses sintomas ruins durante a retirada gradual da nicotina, de modo a que a abstinência não seja tão traumática para os pacientes. E quais são esses medicamentos, Daniel? Bom, os principais são adesivo transdérmico de nicotina, a goma de mascar, que está até em desuso tanto assim, e a bupropiona. Todos estão disponíveis no SUS mediante avaliação e prescrição médica. Quando o colega médico achar necessário, ele vai prescrever tranquilamente. Agora, explicando rapidinho cada um desses medicamentos, o adesivo e a goma, essa goma de mascar, faz parte da terapia de reposição à nicotina. Ou seja, no adesivo e na goma tem nicotina para repor essa nicotina ao nosso corpo, porque é ela que causa a fissura, que causa o vício. Funciona da seguinte forma. Você vai parar de fumar, retirando todos os malefícios do cigarro, mas por um tempo ainda vai ter nicotina disponível no seu corpo, e aos poucos esse volume de adesivos ou de goma vai sendo retirado de você e você vai se controlando de uma melhor forma. Para que seja feita a retirada gradual da nicotina, fazendo com que o seu corpo vá se acostumando com doses mais baixas. Já a bupropiona, por sua vez, não tem nada de nicotina na sua composição, mas esse remédio alivia os sintomas de abstinência, porque ele atua no mesmo lugar que a nicotina no nosso cérebro desfaça a falta dessa droga. Daniel, gostei. Agora, como é que eu vou escolher o que é melhor para mim? Aí que entra a orientação do médico ou da médica lá do posto de saúde. Nas consultas, o profissional vai explicar os pontos positivos e os negativos de cada um dos métodos, como deve ser usado, quais as possíveis complicações, que são os efeitos colaterais, além do preço, caso você queira comprar os remédios por fora, mas ele é distribuído gratuito no SUS. Depois de tudo exposto, cabe a você, junto ao profissional da medicina, decidir junto qual a melhor opção que você pode ter e que se adequa à sua realidade, às suas possibilidades, para que você possa fazer um tratamento completo. Não se deve utilizar esses medicamentos por conta própria, pois eles trazem algum risco à saúde se forem usados de forma incorreta devido aos seus efeitos adversos. Beleza? Essas foram algumas informações das opções de medicamentos disponíveis sobre o tabagismo, mas também existem terapias de grupo que você pode trocar experiências com pessoas que estão também passando pelo mesmo processo que você, e assim, nessas terapias em grupo, tudo fica mais ameno. Também tem as terapias individuais, com psicólogo, psiquiatra, se precisar, e tudo vai levar a que você tenha um melhor autocontrole. Entendeu mais sobre o tratamento antifumo? Lembre-se de deixar o like. Algumas dúvidas que você tem, que não foram supridas aqui, coloque na área de comentários. Siga lá no Instagram, arroba Daniel Coriolano MD, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa abandonar o tabagismo e que está precisando também de informações para justificar melhor o abandono desse hábito que causa dano à saúde no longo prazo. Se você quer patrocinar o canal, clique no botão que tem aqui embaixo, que tem escrito assim, ó. Seja membro. Você vai passar a patrocinar as produções como esta aqui e como todos os vídeos da nossa série contra o tabagismo. Beleza? Aqui é Daniel Coriolano, abraço para você, a gente se encontra nos próximos. Até lá!